Muita gente acha que o Brasil é o país do futebol. Mas você já parou pra pensar o que significa ser o país do futebol? Nossa seleção já conquistou cinco títulos mundiais. Nossos jogadores ganharam várias vezes a bola de ouro da FIFA. Parece óbvio dizer que ser jogador de futebol no Brasil é sinônimo de sucesso. Será? Você sabe dizer quanto eles ganham? 80% dos jogadores ganham menos de dois salários mínimos. Cerca de 15% deles está desempregada. E dos 5% restante, poucos ganham mais do que dois salários. Outra coisa. Todo mundo diz que o brasileiro nasce com a bola nos pés. E que somos uma grande fábrica de talentos. O que nem todo mundo sabe é que a cada 3 mil crianças que buscam no futebol uma oportunidade, apenas uma consegue avançar na peneira de um clube. Pois é. Uma fábrica que pode gerar muito mais frustrações do que talentos. Isso acontece porque uma grande parte dos que ensinam futebol dá atenção apenas ao rendimento, deixando de lado valores que são fundamentais. Isso é um reflexo da cultura de formação para quem atua com futebol no país. A de que se trata de uma atividade essencialmente prática, onde não há muito a estudar e contribuir, a não ser para formar grandes jogadores. Ora, na verdade, o futebol exige conhecimento, habilidades e atitudes que podem, sim, ser desenvolvidas através do estudo, como em qualquer outra profissão. Alguns países já perceberam que o futebol deve ser compreendido, estudado e explorado em todas as suas potencialidades. E hoje estão na nossa frente, não apenas no ranking da FIFA, mas principalmente no ranking da educação e desenvolvimento humano. E não é à toa que isso acontece. Você sabia que hoje, grande parte dos investimentos realizados no futebol brasileiro vai para instituições e atletas de punta? Faltam iniciativas que facilitem o acesso à formação e qualificação no futebol em todas as suas dimensões de atuação. É preciso tratar o futebol como um instrumento poderoso para formar mais do que profissionais, cidadãos e mudar a cultura vigente. A de que esse esporte é admirado por milhões, praticado por muitos, mas, infelizmente, estudado por poucos. Pensando nisso, criamos a Universidade do Futebol. Uma instituição que produz e divulga conteúdos para capacitação e qualificação no futebol e que conta com o respeito da comunidade que estuda e vive desse esporte. A Universidade do Futebol promove o ensino através de cursos presenciais e à distância, aulas gratuitas, vídeos, colunas, entrevistas, artigos e muito mais. Em quatro grandes áreas. Técnica, administrativa, saúde, ciências humanas e sociais, buscando sempre uma abordagem interdisciplinar. E sonha em promover o maior e mais abrangente programa de democratização do conhecimento no universo do futebol. E olha que não é pouca coisa. Você sabia que existem hoje mais de 50 profissões dentro desse universo? A Universidade do Futebol quer fazer tudo isso porque sabe que o futebol é parte expressiva do patrimônio cultural brasileiro. Um ativo precioso que pode beneficiar muita gente e ajudar a inserir o Brasil em uma posição de vanguarda no mundo, na educação e no esporte. Para saber mais, acesse universidadedofutebol.com.br Transformação pelo conhecimento.